E está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Tiago Raposo, Diogo Gomes, Tiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Vencedor. Temos que falar sobre o vencedor da corrida. Temos que falar de um Leclerc que, novamente, estava no final de semana inspirado. E outros assuntos que pintaram aqui nos e-mails dos nossos queridos ouvintes. Continua aqui na mesa com o Tiago Santa Rosa, com o Fábio Campos e com o nosso convidado, o Adalto Silva do Autorace.com.br. Nos dando a honra aqui de participar com a gente nesta edição. E agora é a hora, então, Fábio Campos, de a gente falar do grande vencedor Lewis Hamilton. Começando com o Fabrício Dutra, que sempre serve o quadro para a gente. E diz o seguinte. Por que a Mercedes decidiu, Fábio Campos, colocar os pneus médios no Hamilton ao invés dos macios? Olha, pergunta difícil, hein? Olha, toda essa questão, o Fabrício de médios, macios, super macios. Não sei, talvez eu possa até passar. Acho até que quem pode responder melhor do que eu é o Rosa ou o Adalto. Porque sem acompanhar a sexta-feira do modo devido, sem ter exatamente certos números. Teve gente que, como a gente falou no primeiro bloco, né? Teve gente que ficou... Houve uma certa dúvida da Pirelli, até por não ter tido o teste. Enfim, está lá no primeiro bloco, foi citado. Existia um ponto de interrogação e quando tem ponto de interrogação é sempre chance para algo surpreendente acontecer. Agora, eu não sei se, por exemplo, o Rosa e o Adalto têm ali mais a questão dos deltas, da velocidade. Se esse pneu realmente foi apontado durante transmissão ou transmissões como uma opção viável. Me surpreendeu um pouco também. Mas talvez vocês dois com informações mais frescas do que eu possam acrescentar essa resposta. A pergunta foi se o pneu... Por que não colocaram o pneu super macio? É. O macio, né? Por que teriam escolhido o branco? É por que teriam escolhido o branco ao invés do amarelo, se eu entendi bem. É isso, Rapunzel? Isso, isso, macio. Porque eles estavam com o super macio, né? Eles largaram com o super macio. Eles fizeram a volta de classificação com o pneu super macio, diferente da Ferrari que fez com o macio. Os dois amarelos, isso. Mas nunca que ia aguentar. O branco já quase não aguentou? Vocês viram no final da corrida como estava o pneu dele? Sim. E, aliás, Adalto, não sei se você lembra, mas na transmissão, no início da transmissão na Globo, já se mencionava, e eu acho que é essa informação que o Fabio Campos até queria, mas se mencionava, inclusive, a gente viu, pelo que viu nos treinos, eles falando que o desempenho do pneu amarelo não ia permitir que eles fossem usados ao longo da corrida, porque senão eles teriam que parar duas vezes. Isso foi dito. Tanto o McLaren e o Mercedes tiveram consumos altos, ao longo do final de semana tiveram vários closes nas duas equipes, olhando os pneus atentamente, enfim. E que eles iam partir para o pneu mais duro. A grande pergunta era quando que eles iam partir, que talvez aí que a Mercedes fez uma jogada de risco, mas que se pagou pela qualidade do piloto, que é a questão de colocar o pneu no Hamilton mais cedo do que deveria. E ele conseguiu guiar até o fim, com a qualidade que o Hamilton tem em relação aos demais. É, falou tudo, não tem nada a acrescentar. É isso aí. Tá dito. O outro pneu não teria a menor condição de aguentar. Ia ter que parar, faltando mais de 15 voltas para o final para fazer outra troca, que nem aconteceu com o Bottas parou, né? Isso. O Vettel também parou. Mas o Vettel acho que a questão, então, seria por que a Mercedes não conseguiu esticar tanto o primeiro chint como esticou a Red Bull. É, porque a Red Bull cuida melhor do pneu. A Red Bull tem um carro muito equilibrado, uma suspensão muito bem resolvida, um assoalho espetacular, um difusor espetacular, ali é o carro espetacular. Aquele Adnanil é um gênio, entendeu? Então, o carro aguenta mais. Pode ver, em todo campeonato você não vai lembrar da Red Bull tendo mais problemas de pneu do que Mercedes e Ferrari praticamente em corrida nenhuma. Inclusive no GP do México, o último, recente, a Mercedes também derreteu os pneus, né? Foi um dos problemas que eles comeram os pneus. E a Mercedes, eu não sei se até hoje existe, né? Mas a Mercedes eu estou lembrando aqui do período ali 2012, 2013, 2011, em que o carro era um destruidor de pneus, né? A Mercedes era a trituradora de pneus, ou a derretedora, para usar uma expressão mais. Mas não estou dizendo que isso vem até hoje, estou só lembrando aqui mais por associações que o Marker e o Rosberg sofreram com esses pneus no início, isso não era brincadeira. Muito bem lembrado isso aí, o que resolveu isso foi aquela suspensão Freak, vocês lembram? Ah, é o Freak, o sistema, sim, o sistema de integração das duas suspensões, né? Isso, isso resolveu o problema. Quando tirou isso, quando se foi nido, a Mercedes voltou a começar a ter problema. Por isso que ela perdeu a hegemonia, assim como ela teve em 14, 15, 16, que não tinha para ninguém, né? Era Hamilton e Rosberg, o resto era um segundo atrás. Quando tiraram essa suspensão e proibiram mais algumas coisas na suspensão, não foi só isso, depois proibiram mais o item, que eu não lembro agora. E aí arrebentou de novo com a suspensão da Mercedes, eles não acharam até hoje. Tanto é que eles estão tentando esse negócio com os furos na roda, que a Ferrari fica ameaçando que vai recorrer e eles não usam, usam em uma corrida, não usam na outra, e não usaram mais, né? Não usaram mais. O Adalto, eu estava até lembrando aqui, tem um outro ponto que talvez seja importante a gente mencionar, que essa questão do rendimento Red Bull, Mercedes, em algumas pistas, ela tem tido particularidades. Por exemplo, uma pista que se assemelha muito a Interlagos, é um circuito de curvas de alta, com altas velocidades, mas não com grandes retas, mas que o pneu precisa ter uma aderência boa e que os carros utilizam pouca asa, como você falou, e no caso a Red Bull usa menos asa ainda, é Suzuka. E em Suzuka, se não me engano, no final da prova, também acontece essa questão de desempenho com os pneus. O Verstappen pressiona o Bottas, assim, pra tentar outra passagem a todo momento, enquanto o Hamilton, o Hamilton se desgruda dos demais, consegue ter um desempenho bom e uma vantagem boa o suficiente pra garantir aquela vitória tranquila. E aí eu acho que vale essa ressalva da corrida de Suzuka, porque o desempenho da Mercedes é muito parecido, né? Ela começa a ter, inclusive, problemas com o composto mais duro, mas tem um piloto que consegue, e aí eu acho que vale a menção pro Hamilton, o quanto que ele consegue tirar do carro em relação a Bottas, nesse sentido, porque a vantagem que ele abre no início da corrida é tão boa, tão boa, que dá a oportunidade depois dele ir se resguardar. Não é o Interlagos, talvez até por conta de características de pista, né? Suzuka tem um pouco mais de retas do que Interlagos, né? E isso ajuda, e ajuda bastante um carro que tem um motor Mercedes. Interlagos, o que tem de reta, ainda assim, você precisa ter, como nós falamos no bloco anterior, a questão de entrada na junção perfeita pra poder ter uma saída muito boa, e ainda ali há outras coisas que compensam essa questão, mas o desempenho, sim, é muito semelhante nesse sentido. E aí faz toda a diferença o piloto. Faz, faz mesmo. Ele tá guiando muito redondo, né? E não era assim, né? Ele começou a ficar assim lá na Mercedes, quando ele veio da McLaren, ele era muito agressivo, destruía pneu, e ela aprendeu isso com o problema que a Mercedes tinha quando ele chegou lá. Ainda tinha aquele problema. Em 2013, né? Foi em 2013 que ele começou lá. A Mercedes ainda tinha. Sim, sim. De destruir pneu. Então, ele aprendeu naquele ano a guiar mais redondo do que ele guiava antes, e hoje você vê que o Hamilton parece o Prost guiando, né? Ele guia muito redondo e freia lá dentro, meu Deus me livre, não sei como ele consegue aquelas freadas sem travar, e ele desgasta muito menos pneu do que ele desgastava antes, né? Ele mudou realmente a tocada, se adapta muito bem às situações que vão acontecendo ao longo da carreira, ao longo da corrida. Pode ver quando começa a chover, ou quando começa a secar, é sempre o mais rápido. essas coisas lembram muito o Senna pra mim. Talvez a gente possa dizer que foi a melhor atuação do Hamilton em Interlagos. Com pista, já que 2016 foi aquela maluquice, né? Foi tudo com pista molhada, foi aquele final de semana maluco, a dia largada e demora e vem, e muita chuva, e safety car, e muita batida. E ali ele ganhou, claro, a corrida dele é... Inclusive tem até um momento interessante, né? Na entrevista coletiva dele, que alguém pergunta pra ele, né? Você não tem um histórico tão bom em Interlagos? Você ganhou uma corrida, mas você não tem um histórico tão bom? Não sei se ele não ouviu, ou se o tradutor dele não falou, exatamente igual pra ele, mas ele vir e fala, peraí, eu não ganhei uma corrida em Interlagos? Eu ganhei uma corrida aqui em Interlagos. Embora a pessoa tenha citado, mas eu também tinha essa sensação, de que as corridas dele em Interlagos, em Interlagos não era uma pista que encaixava. Eu também tenho essa sensação. Essa corrida agora no seco, foi, por mais que tenha sido quem mais merecia a vitória, na minha opinião, não tenha ganhado, mas ele andou em alto nível, é claro. Você não pode falar que foi um final de semana difícil. Ele tava ali, ele tava na ponta. Ele podia chegar em segundo, mas chegar em segundo, você não quer dizer que você é um desastre na pista. Então, acho que ele andou bem no seco, né? Eu acho que o Interlagos 2018 deixa essa marca aí pra gente analisar, né? Deixa aí, olha. Ele tava comprando no motor também. A Mercedes falou que mais uma volta, duas voltas, ia pro saco. Por causa do escapamento, tava fervendo tudo. Eu acho até que em Abu Dhabi, não sei não, se não vai com o motor novo, viu? Agora que já, campeonato já acabou, até de construtores. Sim. Não sei não, se não vai pra... A Mercedes falou que mais duas, uma ou duas voltas, ia pro saco. O carro ia parar. Isso é importante. Teve vários rádios, né? Durante a corrida, o Hamilton reportou, né? Que ele perdia potência em alguns momentos. A gente percebia que ele não conseguia, em nenhum momento, ele conseguiu, de fato, abrir vantagem, né? Ele teve o evento Verstappen, ele, mesmo com o carro danificado, o Hamilton ainda assim não conseguiu abrir vantagem, não conseguiu consolidar-se na frente, a ponto de ficar tranquilo. E com esses problemas que ele reportava, parecia que a qualquer momento, a vitória ia cair na mão do Verstappen. E aí, de novo, eu vou insistir nisso, né? A gente tem que sempre fazer essa menção, porque o que o Hamilton guia a mais do que os outros também hoje, né? Ele se consolidou tão bem, de uma maneira tão grandiosa nessa Fórmula 1, principalmente o quanto que ele dominou o Vettel nesse embate ao longo desse ano, né? Que uma vitória que parecia, assim, simples, se tornou difícil, e mesmo assim, ele saiu por cima, né? Não tem o que dizer, saiu com um status de novo, por mais que o destaque da corrida Verstappen, até questões de números que as pessoas começam a reaçar, né? Vem de novo. Até onde agora o Hamilton pode chegar? Schumacher? Olha, Tiago, não vale para o Tiago Raposo, nem para o Fábio, que a gente já falou sobre isso. A gente não falou. Você lembra qual foi o último erro do Hamilton? Não. Então, aí que está. Essa é a diferença. Quantos erros o Vettel cometeu nos últimos dois anos? Tem como em ti, né? É. Mais de dez. Eu estou falando um erro grosseiro, erro para perder corrida, para perder pole. Mais de dez. O Hamilton, sabe quando foi o último erro dele? Na classificação do GP do Brasil do ano passado. que ele rodou no Laranjinha, ele já era campeão. Sim. Ele não conseguiu apoio até por conta disso, né? É, ele rodou no Laranjinha e bateu no Q1. Verdade. Depois, de lá para cá, zero erros. Então, um cara que anda forte, rápido, e não erra, é muito difícil ganhar de um cara desse. Muito difícil. Entendeu? Muito difícil. E já entrou na cabeça do Vettel. O Vettel está, coitado, ele está meio derrotado psicologicamente. Eu acho que ele precisa de um carro dominante para ganhar. Não adianta ser um carro um pouco melhor. Ele precisa de um carro dominante. Que seja mais de meio segundo mais rápido por volta. Para ele ganhar um campeonato. Em cima do Hamilton. A minha opinião é essa. Só para a gente fechar com o Hamilton, para a gente poder falar um pouquinho do Vettel também, né? Que já respondida, eu creio, a pergunta que o Pedro Fava mandou, que o que acontece com a Mercedes? Vem sofrendo tanto com os pneus nas últimas corridas. A gente comentou aqui um pouquinho sobre essa questão já dos pneus e a questão do Hamilton. E o Cesarinho, no Fabio Camus, manda o seguinte. Aspas. O Hamilton chorando, dizendo que estava sem potência, com bolho nos pneus, controlou o Verstappen, que controlou o Raikkonen, que segurou o Ricardo, que demorou muito para passar o Bottas. Bottas e Vettel trocaram os pneus, fizeram duas voltas rápidas e sumiram da corrida. Por isso, continuo reclamando dessa mesmice que os pneus da F1 trazem. Pneu velho, novo, com bolhas, deschapado, o desempenho é quase o mesmo e duram demais. Fecha aspas. Olha, Cesarinho, eu não acho que a mesmice seja por causa dos pneus. Eu sempre digo, né, que no começo de ano há sempre uma chance maior de corridas emocionantes, por causa do desvendar dos pneus, e que normalmente, nos últimos anos, a coisa vai... À medida que as equipes vão lendo e vão entendendo exatamente até qual volta, até qual período, até qual força lateral, até qual força de aceleração a borracha aguenta, aí essa coisa vai desmoronar. A previsibilidade, Seu Zareno, ela é, para mim, devido a outros fatores. A essa diferença entre as equipes, aos milhões que os de cima gastam, bilhões, quase, falando de uma forma, até brincando, mas enfim, efeitos comparativos pode até dar para brincar dessa maneira, embora não sejam bilhões, claro que não, mas a diferença dos milhões que uns gastam para os outros. Então, Seu Zareno, a questão dos carros, o erro técnico da concepção desses carros, a previsibilidade, para mim, é isso, Seu Zareno, não é dos pneus, nesse caso. Você disse que estavam todos controlando? Eu não acho, eu não tenho essa certeza, embora você tenha visto pela atenção, tem mais chance de estar certo do que eu. Mas e da pista, Campos? Como é que da pista você viu essas disputas que ele se refere? Eu vi o Verstappen chegando no Hamilton, mesmo depois do acidente, eu entendi o Ricardo indo para cima do Raikkonen, mesmo ali com uma vantagem grande, mesmo tentando em alguns lugares, foi uma hora ele tentou, acho que no S do Senna, que foi lindo, que eles chegaram a ficar lado a lado, se não me engano, foi o Raikkonen e o Ricardo. Eu vi todo mundo tentando, eu vi até o Raikkonen muito mais rápido, enfim, o Raikkonen rendendo, é impressionante como o Raikkonen vai sair da Ferrari, tendo tudo que ele não foi nos últimos anos de Ferrari, na minha opinião. Está até curioso, é legal de ver, mas enfim, é uma curiosidade. Vettel tendo que abrir para o Raikkonen atacar, olha só. É, ou seja, eu vi todo mundo se esforçando, o Cesarino, embora eu repito, estou ali da arquibancada, não estou vendo o relógio toda hora, embora tem sempre ali um com live time, era o Luiz Felipe, não é Raposo, que estava ali, ligou o celular, pregou a mão ali na frente do rosto, e quem quisesse saber um pouquinho de live time, que esticasse ali o pescoço e roubasse uma informaçãozinha ali do celular dele, que ele ficou acompanhando a prova inteira ali. O Gustavo também. Gustavo também, né? É verdade, Gustavo também. Eu vi todo mundo tentando, só quem eu não reconheci esse final de semana foi o Sebastião Vettel. Eu não reconheci o Sebastião Vettel, porque por mais que a gente, como o Adalto falou, possa criticar erros, possa dizer da forma, possa questionar essa questão de vai para o tudo ou nada, porque o campeonato já acabou, mas o que você viu no domingo não é... não vou nem dizer um piloto de brigar pelo título ou não, que é o que mais se tem que se questionar do Vettel nessa questão contra o Hamilton. Aquele ali não é o Vettel. Não é que aquele ali não é o Hamilton, aquele ali não é nem o Vettel. O Vettel não é aquilo ali. O Vettel não é aquele piloto que não consegue rendimento durante a prova, não é aquele piloto apagadinho, não é aquele piloto que acaba tendo que ceder a posição, embora eu vá ser sempre contra isso. Acho feio, foi bem na nossa frente. Mas enfim, é aquela questão da equipe, o outro vem mais rápido, enfim. O Vettel não é o que ele foi esse final de semana. Pra mim, ele tá abaixo até do nível dele mesmo. O Campos, no telão ali no setor G, mostrou o... Nossa, o Marchione. Não é o Marchione. Fugiu o nome do chefe da ferro. O Rivabene. O Rivabene. Eu vi no telão, o Rivabene parece que se levantou e foi até um outro ponto ali do pitbull. Não, não. Ele fez o gesto, ele fez o gesto, assim, pra todo mundo ver. Ah, com os braços. Sim, sim, sim. Troca. Ele fez assim o gesto. Troca. Eu vi isso, vi isso, vi isso. Eu pensei que você, assim, é que ali, né, você ia ver pelo telão e tal, é a mesma coisa que a nossa visão aqui, mas é feio, né, O cara faz aquele gesto tão claro, tão... É que o telão, esse ano, era uma televisão de 14 polegadas. É, é bom. Muito, muito, muito. Economizaram no tamanho da tela. Economizaram no tamanho da tela. Pessoal, o Vettel, o Vettel, nessa corrida, pelo menos o que a Ferrari disse, foi o seguinte, na volta que ele, na volta de aquecimento, teve um sensor, que eles não disseram qual, mas o autor, sim, publicou essa matéria, inclusive, hoje. Falhou um sensor, lá do Vettel, no carro dele, eles não dizem que sensor é esse, que fez com que ele tivesse que fazer uma corrida diferente da que estava programada, pra ele fazer. atrapalhou o balanço do carro, por isso que ele foi tão lento, foi mal, ele foi o último dos seis, né? Ele chegou em sexto, né? Sim. Na Fórmula 1, primeira divisão, ele foi o último. A Ferrari disse isso, não disse que sensor era, e eu não consigo imaginar que sensor seja esse, que tenha um sensor, que prejudique tanto, né? Que prejudique tanto, entendeu? Mas a Ferrari disse isso, nós até publicamos, então, não estou dizendo que foi isso, mas que a Ferrari disse isso, disse. Aconteceu uma coisa, eu vou falar uma sensação de arquibancada também, que talvez o ouvinte possa até ter tido ver na televisão, porque não é exatamente coisa da pista, mas que me ocorreu lá, assistindo a corrida, mas que talvez me ocorresse mesmo pela televisão. A Fórmula 1 hoje tem tantos problemas, e essa questão do não tem piloto mais, eu sempre digo, infelizmente parece que piloto da mesma equipe brigar com o seu companheiro vai ser coisa do passado. Então, além até dessa questão de um piloto da equipe deixar o outro passar, porque é o mais rápido, nós estamos nos acostumando com isso, e nos acostumar com isso vai ser baixar a cabeça para isso, e nós não podemos baixar a cabeça para isso, teve um outro momento que reforça esse corporativismo da Fórmula 1, que foi que depois que o Vettel faz a segunda parada, que para mim ali era aquela questão, né? Vamos chutar o balde, vamos colocar um pneu novo, se der um safety car aqui, a gente tem uma chance, não vamos perder posição se a gente parar, ou praticamente não vamos perder posição, porque aí eu vou chegar onde eu quero, onde eu quero chegar, e ele para e volta atrás do Leclerc. Na hora que ele está indo para cima do Leclerc, Nossa, essa sensação eu tive. Eu pensei assim, meu Deus, não fosse a Fórmula 1 corporativa, com os contratos, com o poder econômico de uma equipe sobre a outra, com a influência política de uma equipe sobre a outra, como o caso de Sauber e Ferrari, era o dia ideal para esse menino mostrar para o Vettel quem ele é. O grande prêmio do Brasil era o dia ideal para o Leclerc, o Vettel vindo de trás, com o pneu mais novo, ok, é uma Ferrari contra uma Sauber, mas eu pensei assim, eu até comentei, não lembro com quem, enfim, que a gente fala lá com tanta gente, todo mundo em volta, enfim, mas eu comentei com alguém, se esse menino joga duro com o Vettel, claro, vai ser ultrapassado, evidentemente, a gente sabe a consequência final, mas seria o dia para esse menino mostrar o carimbo, porque é o dia que o Vettel está mal, é o dia que esse menino está voando, é o dia em que a Sauber conseguiu classificar os dois carros no Q3, o dia seguinte aos dois carros no Q3, então seria um cartão de visitas, se fosse uma Fórmula 1 mais pura, eu acho que seria a condição ideal, o cartão de visitas seria o seguinte, olha aqui seu Vettel, você vai me ultrapassar, mas eu vou te mostrar aqui, o que nós vamos fazer o ano que vem, o que eu vou representar para você, infelizmente nada disso se concretizou, o Vettel coloca de lado no S do Senna, passa sem a menor dificuldade, mas eu não estou nem criticando o próprio Leclerc, que é um sintoma da Fórmula 1 atual, mas eu acho que em outros momentos, ou com outros pilotos, talvez um Verstappen sim, talvez até um Hamilton, seria a hora de mostrar, você está vindo com o Ferrari atrás de mim, deixa eu te mostrar quem você vai ter o ano que vem, você vai terminar ultrapassando, mas eu vou te mostrar, que eu não vou chegar para baixar a cabeça para você não, seria muito legal se tivesse acontecido. Mais ou menos o que o Gasly fez com o Hartley, o Hartley de pneu mais novo, a Toro Rosso mandou o Gasly sair da frente, e ele não saiu. Só na penúltima volta, que ele falou que ia ficar sem combustível, ô motor Honda, sem combustível, então ele abriu, mas ele falou que não está lá para deixar os ultrapassarem. Eu vi esse comentário, além do que, detalhe, o Spec, ele usando o Spec 3, eles foram com a especificação 3, que teoricamente é o motor Honda da Red Bull do ano que vem, tem que ficar com essa ideia na cabeça. O que eu ia só comentar do caso do Leclerc, que até aproveitando, se tiver alguma coisa do Leclerc para adicionar dos ouvintes, Tiago Raposo pode colocar também na roda. O Cesarino, antes de você falar então, o Cesarino cita, o sensacional Leclerc, na chuva, na raça, foi um momento, não teve chuva não, no Q3, o Cesarino. O Cesarino está muito louco, eu acho que até o comentário tem alguns pingos. Talvez ele esteja falando do... É, porque teve ali um momento de instabilidade na pista, na arquibancada, chegou a pingar um pouco mais forte, não foi necessário o pneu de chuva, mas teve ali uma série, e ele falou no rádio, tem um rádio dele com a equipe, não vou entrar, deixa eu tentar aqui com esse pneu, então talvez o Cesarino esteja se referindo a isso. Isso, mas sim, a gente estava lá, não chegou a chover, inclusive, corrigindo aqui o Fabrício Dutra, pedindo desculpas ao Fabrício Dutra, ele fala que, por curiosidade, se o GP tivesse começado às 14, como de costume, teríamos a bagunça das primeiras voltas com a chuva e troca de pneus. Eu acho que o Fabrício Dutra acabou caindo na pegadinha do pessoal do Setor G, no grupo, que resgataram a foto de dois anos atrás com chuva, e mandaram simulando que aquela foto era do momento, inclusive o nosso querido Wellington Leal estava presente, e eu acho que o Fabrício caiu nessa pegadinha, porque não teve chuva, duas horas antes, em momento algum no domingo choveu, e nós estamos todos vermelhos, esturricados. Exatamente, exatamente o que eu ia dizer. Cesarinho, se você olhar para o meu braço direito, para o meu braço esquerdo, e para o meu rosto, você vai ver que não teve um... No domingo, o domingo foi doloroso, o domingo foi... O domingo queimou. O domingo queimou. E dessa vez, não tem bombeiro para jogar água na gente, naquele bancada. Infelizmente. Isso é de outros tempos. Isso é exatamente, isso é de outros tempos. Um dia o Adalto volta para contar mais desses... Histórias de uma Interlago super lotada, antiga, que bancadas lá no alto, hoje em dia é a arquibancada mais baixa, menos setores abertos, enfim. O Edir Fava também cita o Rosal Leclerc, não paro de falar deste cara por aqui, mas devo mencionar o que foi aquela classicação do Q2 para o Q3, a equipe chamou ele de volta para os boxes, estava ficando fora do Q3, e decidiu fazer mais uma volta, então registrando ele que também falou. E por último, o nosso querido Jailson, que cita o Leclerc, foi bem como de costume, e ainda teve um lance interessante na classicação, onde mesmo em condições adversas, controleou a equipe e em nova tentativa de volta rápida, conseguiu entrar no Q3. Um ponto interessante, que esqueci até de mencionar, quando vocês estavam falando da questão climática, é que durante a classificação falaram que a chuva estava vindo da curva 12, ou seja, da junção, lá embaixo, ou seja, do outro lado que vocês estavam. Então essa diferença nos tempos foi causada por algo que vocês não tiveram acesso, que não chegou ali do lado onde vocês ficavam no setor G, isso é importante. E no caso aí do Leclerc, o que eu queria mencionar era o seguinte, eu tive a mesma impressão do Fábio Campos, achei que era o momento de mostrar, que ele poderia mostrar de fato o que ele era, mas mesmo assim, sem ter essa sensação confirmada, o Leclerc foi o vencedor da prova dos outros. Andou muito, né? Isso para mim já fala muito de uma Sauber que cresceu muito como carro, é verdade, mas que tem, por exemplo, na disputa entre Ericsson e Leclerc, um absurdo de vantagem para o piloto Monegasco durante a corrida, muito causado pela qualidade do piloto. ele largou melhor, o Ericsson se envolveu em um incidente na primeira volta que causou, depois os problemas que culminaram no abandono, quer dizer, por mais que o Ericsson tenha sido melhor que ele no Q3, até um pouco, tirando um pouco talvez do brilho que todos mencionaram do Q2, mas que acaba ficando em segundo plano por conta da corrida que o Ericsson fez no domingo. E o Leclerc, ele está num nível assim, para chegar a Ferrari, da mesma forma, não sei se a comparação vale, eu acho que sim, da mesma forma que o Vettel estava na época que ele sobe da Toro Osso para a Red Bull. Piloto jovem do programa, chegando, fazendo provas consistentemente boas, a grande diferença é que ele não... E até por conta dessa forma de isso, essa surpresa tão grande, ter uma vitória caminhada aí, uma vitória surpreendente, né? Fábio Campos, Tiago Raposo, e claro, o Adalto, se quiser complementar, ele que é convidado tem prioridade, tá gente? É isso. Então eu ia fazer uma ultrapassagem em cima dele, mas como ele tem prioridade, eu deixei ele falar. Não, 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 pode falar. Não, só ia lembrar uma coisa, se você quiser complementar depois, o Leclerc com essa questão do rádio, ele demonstra algo que eu sempre falo, né? Chegar a Ferrari mais do que braço, claro que o braço vai contar demais, mas a questão crucial para ele no começo de 2019 na Ferrari é personalidade. Ele vai precisar chegar com personalidade. Se ele chegar querendo, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, se ele chegar como segundo piloto, talvez ele seja para sempre, talvez a equipe nunca mais o olha de outra maneira. Chegar a Ferrari, não estou dizendo brigar com o Vettel, fazer jogo psicológico como o Rosberg fez, se fizer eu vou assistir sem reclamar, mas não estou dizendo que ele tem que fazer isso. mas chegar na Ferrari com personalidade é fundamental. Então um rádio como esse, de não, peraí, eu vou ficar aqui, não, peraí, eu não vou entrar não, é, 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 mostra um traço, pode ser um traço pequenininho, mas um traço de personalidade que eu acho que vai ser, se ele transferir isso para a Ferrari, repito, sem criar briga, e ele chega num momento em que o Vettel está embaixo, né? Esse menino tem uma porta aberta à frente dele, se ele souber lidar, é hora de ter uma assessoria que funcione bem, é hora de ter uma cabeça para chegar certo, para atacar do jeito certo, atacar na pista, não necessariamente fora dela, porque a Ferrari não gosta muito disso, mas é, eu estou vendo que esse menino tem um jogo de xadrez na frente dele, se ele conseguir mexer bem as peças, ele sabe jogar xadrez, ele já mostrou na forma que ele sabe jogar o jogo, então se ele tiver os movimentos certos, o posicionamento certo, e souber transferir tudo isso para dentro da pista na Ferrari, ele pode inverter o jogo, e pode surpreender muita gente em 2019. Eu concordo, eu concordo, eu acho que ele precisa focar muito nas cinco primeiras corridas. É verdade. Na pré-temporada, ele tem que andar bastante, o máximo que ele puder, ser fominha mesmo, torcer para o Vettel pegar um resfriado, para ele pegar um dia do Vettel, tem que conhecer... Ou para nevar, como aconteceu esse ano, para nevar no dia do Vettel, né? É, exatamente, nevar no dia do Vettel, alguma coisa assim, e tem que cravar o Vettel nas cinco primeiras corridas, entendeu? Tem que andar ou na frente... Era o problema do Barrichello, o Barrichello nas cinco primeiras corridas, ele era engolido pelo Schumacher. Depois eu não digo o que fazer. Exatamente. E aí esquece. Aí esquece. Aí a Ferrari vai para quem está na frente, entendeu? É verdade. O outro vira segundo piloto automaticamente, e aí esquece. Então ele tem que entender isso, ele tem cinco corridas, as cinco primeiras corridas, ele tem que estar na frente do Vettel, na pontuação, quando acabar a quinta corrida do ano que vem. Aí sim ele vai ter uma chance de ou ser campeão do mundo, ou ganhar do Vettel, ou virar primeiro piloto da Ferrari, mais ou menos como o Ricardo fez com o Vettel quando chegou na Red Bull. É verdade. Entendeu? 2014, é verdade. Eu não vejo uma Ferrari, mas o Raposo discorda de mim disso, a gente tem falado isso aqui nos últimos programas, né? Eu não vejo a Ferrari com aquela obsessão de Vettel primeiro, Vettel primeiro, Vettel primeiro. Eu acho que a Ferrari está um pouco, não estou dizendo que a Ferrari liberou a disputa, tomara que liberasse, seria ótimo. Mas eu não vejo a Ferrari, eu não enxergo a Ferrari mais com aquela questão de é Vettel e acabou. Temos que contratar um segundo piloto. Eu vejo a ascensão do Leclerc como a Ferrari dando uma brecha para uma disputa interna, que eu repito, talvez não ao extremo, de poder fazer tudo na pista, que eu repito, seria o ideal, seria bom para a Fórmula 1, seria bom para todo mundo. Mas com uma janela aberta. Vamos dizer assim, eu enxergo a Ferrari dessa maneira, inclusive acho que é a ascensão do Leclerc, porque o Raikkonen queria continuar, a prova disso está no contrato com a Sauber, e se a Ferrari quisesse o status quo, ela manteria o... status quo é bonito, hein? Ela manteria o Raikkonen ao lado do Vettel, então trazer o sangue novo agora, para mim, é uma mensagem, não para o Vettel, mas para o mundo, de que, olha, a gente pode ter alguém aqui que possa fazer um barulho também. Isso aí é importante, o que você acabou de falar, Fábio, que é preciso fazer um gancho aqui com algo que foi mencionado na transmissão, né? Esse final de semana, durante a transmissão do GP Brasil, além dos tradicionais, né? Galvão Bueno, Reginaldo Leme, Luciano Burti, o Felipe Massa estava presente na transmissão. E o Massa, talvez num rompante de sinceridade, ou, enfim, ele tinha informação mesmo... Rompantes de sinceridade são sempre bons, hein? É, e ele, e assim, ele falou, primeiro ele falou que tem uma ótima relação com o Leclerc, a gente viu, ele fez uma entrevista com o piloto Monegasco, ele mora lá, enfim. E ele tinha com o Bianchi também, né? Ele tinha uma relação com o Bianchi. Então, assim, ele mostrou proximidade, e durante a transmissão, ele falou o seguinte, o Leclerc não tinha contrato assinado com a Ferrari após a morte do Marquione. E não tinha. Na verdade, prevaleceu a palavra que o Marquione tinha dado, e aí eles fecharam o acordo. Palavras do Felipe Massa. Ele falou, não tinha, não tinha. Não tinha mesmo. Não tinha mesmo. E aí você pensa o seguinte, claro, tem as questões, né? Até, de certa forma, homenagear o que o Marquione fez pelo grupo Fiat, né? Todo o crescimento que ele conseguiu, tudo mais. Mas, eles não iam se homenagear se eles também não quisessem ver o que esse cara poderia produzir. Por que que ele tá dando essa chave, né? Pra abrir a casinha da Ferrari pra um piloto jovem que não é nem como a gente já falou ao longo do ano. Não é nem a tradição da Ferrari fazer isso com pilotos jovens. Não é mesmo. Me surpreendeu. Então, aí temos uma, assim, uma pequena informação que já mostra o quanto que o Leclerc tá abrindo os olhos das pessoas, né, Adalto? É, não. Uns 10, 15 dias atrás, agora eu não lembro, o Arriva Bene falou que foi ele que demitiu o Raikon e foi ele que... Falou. Falou pra TV inglesa. Ele foi perguntado quem foi o responsável pela mudança. Esse é o tipo de coisa que não mente, né? Porque se ele mentir ele fica muito mal. Eu tomei a decisão, né? É. Então, então é isso. Quer dizer, toda essa, essa lenda que o Leclerc tá indo pra do Marcioni, não é. É o Arriva Bene que falou que demitiu o Raikon e contratou o Leclerc. Tinha uma conversa. Isso. Os bastidores da Fórmula não se sabe muito que o Marcioni queria, que era realmente a tendência se ele ficasse. Mas quando ele faleceu, infelizmente, ele faleceu, não existia o contrato assinado, né? Essa que é a questão. Foi necessário colocar no papel e assinar. E muita gente discute nos bastidores de que a Ferrari teria um contrato com o Leclerc de gerenciamento de carreira. Não de ser piloto. Há uma diferença nisso, né? Porque quando você faz um contrato igual com a Red Bull, você tem um contrato de gerenciamento de carreira. Eles podem te pôr, eles podem te tirar, eles podem te levar pra Super Fórmula, eles podem te colocar num outro campeonato. Sabe quem tem um contrato desse hoje com a Ferrari? Diga, diga. O Enzo Fitbaldi. Pois é, então. Não é nem o Pietra, é o Enzo. É o mais novo. É o mais novo, sim. Exatamente. Então, ele pode nunca ir na Fórmula 1. A Ferrari pode chegar e falar assim, você vai correr no GT, no WEC. Enfim, embora a diretoria não seja exatamente a mesma, mas é tudo Ferrari. A Ferrari é tudo Ferrari, é claro, é tudo a mesma empresa. Então, o que a gente pode dizer pro ouvinte talvez seja esse o caso. Eu repito, quando eu gravo aqui, porque eu tenho informação, nesse caso, eu acho que é uma conjuntura que é bem possível, é existia um contrato de gerenciamento de carreira. Não existia exatamente o contrato de subir pra Ferrari. É outro tipo de contrato e que tudo indica, como foi falado pelos colegas aqui no programa, foi assinado há pouco tempo pra se... Inclusive, isso é informação, isso eu tô cravando, não sou saiu que sei, todo mundo já sabe disso. Inclusive, a Ferrari vira pro Raikkonen em Monza e fala, obrigado, não contaremos com os seus serviços no ano que vem. Ou seja, olha como tudo é muito recente, olha como tudo foi ali naquela época mesmo, né? E aí, ainda culparam o Raikkonen de o Vettel ter rodado ali, né? Por causa disso, né? Ah, não devia ter falado isso pro Raikkonen, porque daí ele não deu passagem ali na... Na curva 2. É, que o que me fizesse... Não tinha como, vai me preocupar, que tava ali em segundo. Exatamente. Adalto, não se levanta o pé em primeira volta. Ninguém levanta o pé em primeira volta. Quem levanta o pé em primeira volta vai de primeiro pra décimo, né? Exatamente, exatamente. Não é impossível. tá todo mundo colado, você vai levantar o pé. Exatamente, você vai pra décimo primeiro, né? É, se não passarem por cima de você... Exatamente, exatamente. Bom, é isso aí. E ó, pode escrever isso que eu falei. Ele tem cinco corridas em 2019, as cinco primeiras corridas pra não ser, não virar segundo piloto. Bem, então, quantas vezes o Kimi não teve esse ano que fazer trabalho? Então, eu acho que enquanto não me provarem, eu vou seguir achando que temos a mesma Ferrari lá trabalhando. Você, você viu a menos de 20 metros de você, o Vettel abrindo pro Kimi. Cara, agora o campeonato acabou, o campeonato acabou. Mas mudou. Não, depois o campeonato acabou. Mas e a não inversão de Suzuka? Depois que o campeonato acabou, Barrichello venceu a corrida em cima do Schumacher. E o campeonato não tinha acabado, essa inversão só aconteceu porque eles queriam, eles queriam o Mundial de construtores. Estou falando nessa de Interlagos, tá? Ah, tá, tá. Mas a de Suzuka também, ok, concordo. A Suzuka tinha um cheiro, aquele respiro ainda do Vettel. E eles não inverteram com o Heigler. O Raposo tem razão de ser cético, eu acho que a Ferrari merece o ceticismo. Até por conta do histórico. Exato. Mas eu enxergo a porta entreaberta, Raposo, vou colocar assim, não escancarada, a porta está entreaberta, aqueles dois palminhos ali, como o Adalto falou. Se o menino for rápido, eu não acho que a Ferrari vai, não, contrato, nós temos que privilegiar o Vettel. Não acho que será assim. Acho que se o menino for rápido, ele vai ser bem tratado, digamos assim. Eu espero muito chegar aqui em 2019 e falar, realmente, vocês tinham razão e eu estava equivocado. Mas eu vou esperar o de 2019 para falar isso. Cinco corridas. Qual é a quinta corrida? É Barcelona? Ou é a quarta Barcelona? Sei lá. Não, é que... Ah, meu Deus. São quatro... É a quinta Barcelona, né? São quatro na Ásia que vão ser... Ásia não, né? Porque a Austrália é a primeira. Bahrein, China mantém, Baku mantém. Não estou falando que é nessa ordem, mas enfim. Até porque a China, infelizmente, achou o milésimo grande prêmio da Fórmula 1, mas enfim, isso é assunto para outro programa. Mas aí a quinta seria a Barcelona mesmo, é isso mesmo, depois da Espanha. Não estou vendo o calendário aqui, então se for errado, me corrijam. A China, infelizmente, pela tradição da Chila, não... o Campos não está torcendo contra a milésima prova da... Não, infelizmente, pela tradição da Fórmula 1. A Fórmula 1 era... O milésimo grande prêmio era a oportunidade da Fórmula 1 de fazer uma festa, o All-Star Game, enfim, o super evento, o Super Bowl, enfim, que fosse qualquer um desses. Era a hora da Fórmula 1 parar o mundo para celebrar o seu milésimo. É verdade. Vai ser um país que... Entendeu? Vai ser um país... Mas enfim, esse assunto, esse assunto a gente vai ter tempo para discuti-lo, porque a gente ainda tem esse final de ano, tem o começo do ano que vem, num país que, para encher ali aquela arquibancada da reta, eles pegam a criançada das escolas e levam lá de excursão tudo de graça, viu? É. Que é até uma boa atitude, nada contra levar crianças de escola. Mas você está querendo dizer em termos de público que não compra os ingressos todos. Não, não tem público. É porque não tem gente na China, pouca gente. Ah, é porque isso é um país pouco populoso. Não tem nenhuma tradição, não tem piloto chinês, não tem automobilismo chinês, não existe. É zero. É. E se fosse na Europa, se fosse em Silverstone, seria um grande sucesso. Tanta gente ia querer ir. Silverstone precisa de dinheiro. Enfim, é um ingressamento de calendário que eu não esperava da Liberty. Esperava do Bernie Ecclson. Da Liberty, não esperava. Esse ingressamento de calendário. É difícil mudar uma corrida assim, é claro, os países pedem um momento do ano, mas era milésimo e milésimo, gente. Milésimo era a hora de se fazer algo fora do comum, de se sair do trilho, de se sair da caixinha. E ninguém saiu da caixinha nenhuma. Ainda bem que ninguém teve ideia de colocar Vietnã já nesse ano. Mas você viu a pista? Parecida com o Baku ali, uns retões. A pista, eu acho que a gente vai ter outras oportunidades de mencionar essa pista do Vietnã, principalmente ainda tem um ano inteiro para a gente discutir também esse assunto, Adalto, mas a curiosidade era só pegar um país com pouquíssima tradição no automobilismo e colocar para poder hostear um evento tão grande. Concordando um pouco com o que o Fábio Campos está dizendo. É, um lugar também sem tradição, sem piloto, sem nada. Mas eles precisam levantar a grana, né? E acho que o Vietnã, lá talvez eles não precisem, talvez só nos dois, três primeiros anos, precisem de colocar gente convidada ali, muita gente convidada para não ficar vazio. Depois acho que, porque pista de rua, apesar de a gente não gostar muito, eu particularmente... Eu também. É, fiquei muito surpreso com o Baku, cada corrida espetacular que está tendo lá. Quando eu vi a pista, eu olhei torto pra caramba e falei, mas que lixo é isso? Aquela parte, então, que só cabe o carro. Eu falei, esses caras estão de brincadeira, né? Hoje tem aquele castelo lá. É, cinco. Ali são cinco, seis curvas em termos de número. Aqui não é curva nenhuma, no final das contas, quase. Exatamente. Mas dar cada corrida lá é espetacular, né? É, eu acho, eu digo, já disse aqui no café, pra mim é o melhor circuito de rua do mundo hoje. O automobilismo de Fórmula 1, claro, pode ir nas corridas da V8, com seus circuitos maravilhosos, claro, mas no nível Fórmula 1, é o melhor circuito de rua do mundo, pra mim não tem a menor dúvida. Eles estão tentando fazer alguma coisa parecida no Vietnã, e vão tentar em Miami também. Uma coisa parecida. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver esse calendário aí, cheio de prova, cheio de corrida. Fábio Campos não gosta da ideia, mas eu adoro. Não digo isso, não digo, não colo, não fale isso, eu não digo que não gosto da ideia. Eu digo pra eles, Adalto, que eu gosto de, eu prefiro, é, 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 corridas mais espaçadas. Às vezes eu acho que essas corridas muito em cima da outra acabam atrapalhando a nossa análise aqui do café. Eu sei que do ponto de vista do torcedor, 21, 24, 25, 29, é claro que o torcedor quer mais. Mas eu pensando aqui no café, eu preferia que a gente tivesse uma corrida, tivesse um final de semana mais livre pra gente dissecar temas mais, mais densos da Fórmula 1. Ih, o Raposo não entende isso. Acha que eu quero um calendário com, 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 com 10 corridas. Mas não, não. Eu acho, agora falando sério, eu acho que a Fórmula 1 é, em termos de calendário, inclusive, claro, em termos de outras coisas financeiras, a Fórmula 1, ela está hoje num passo muito maior do que a perna. A Fórmula 1 só tem 20 carros, porque ela é muito cara. A Fórmula 1 tem toda essa dificuldade financeira, porque ela roda o mundo inteiro e tem pista que não, 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 não rende tanto pra ela, assim. Então, o calendário, falando sério agora, ele é um, claro que todo mundo quer mais corridas, os ouvintes querem, mas ele é hoje um reflexo de uma Fórmula 1 que dá um passo muito maior do que a perna. Por isso que a Fórmula 1, eu preferia que ela tivesse, sim, 16 corridas, mas tivesse um grid de 26 carros, que tivesse corridas em circuitos tradicionais da Europa, que ainda tivesse Lotus e Brabham, que jamais poderiam ter morrido. Então, na medida que ela foi esticando o calendário, ela foi ajudando a matar. Então, eu acho que o calendário, ele é, sim, uma peça importante, ele não é só data de corrida, ele é uma peça importante financeira, que tinha que ser bem manuída, que eu acho que hoje está indo além do que as equipes podem pagar. Com a redistribuição de custos e o limite de gastos, esse jogo pode começar a ser jogado de uma maneira diferente. Mas hoje, você pega uma Williams que explode em gastos e pouco tem de lucro. Se ela tivesse menos corrida, talvez ela pudesse trabalhar melhor essa equação. É uma discussão que eu acho que dá para a gente sempre tocar aí nesse assunto aqui no Café com Velocidade. Rábio Campos, eu só queria aproveitar esse seu comentário, até para trazer um pouco de novo para o assunto GP do Brasil. Sabia que eu tinha uma preocupação, eu quero jogar na roda para vocês. Por favor. E eu queria ouvir até todos também, porque eu tinha muita preocupação sobre o que seria a Corrida de Interlagos esse ano. Porque assim, nos últimos anos, vocês buscaram uma 2004 que o Schumacher, que tinha um carro melhor, conseguiu fazer um show lá, uma corrida mais... 2006, isso. 2004 o show foi do Montoya. Isso. Que teve, enfim, muitas ultrapassagens e tudo, mas nos últimos anos, a gente viveu algumas corridas, principalmente em pista seca, extremamente monótonas em Interlagos. Então, eu fiquei muito preocupado. Tivemos shows em 2012, em 2016, mas em compensação, nos outros anos, as corridas foram terríveis. Terríveis. E aí, de repente, ver isso que aconteceu esse ano, e até pelo comentário aí que você está falando, foi... Talvez... As pessoas olhem de novo para a Interlagos e falam, pô, essa pista não pode sair de jeito nenhum do calendário. Olha só o que ela proporciona, olha só como pode ter corrida diferente. É verdade. No momento que a gente... De novo, trouxe aí, Vietnã, Miami, tudo, mas olha só o espetáculo de corrida que tivemos. E quando eu falo espetáculo, eu vi um espetáculo, porque além de Verstappen dando show, a gente viu Renault se pegando na primeira volta, as McLarens que começaram mal depois andando bem, ganhando posições e disputando entre elas. Ricardo contra Raikkonen, no S do Senna. Exatamente. Teve muito mais disputas até do que a TV mostrou, de fato. Se eu olhei no Live Time, você vê lá que houve trocas de posições que a TV não buscou e teve lá disputa. Então, assim, teve uma corrida muito boa acima das demais. E aí, esse é o ponto forte. Essa corrida tão boa também faz um pouco de propaganda positiva da velha e boa Interlagos, como pista, como chamariz de boas provas, de boas... Bom entretenimento para quem busca entretenimento, para quem busca a Fórmula 1 como um show para o seu domingo à tarde, algo que é o que a Liberty de certa maneira espera, o retorno do entretenimento na questão de negócios. E aí, eu queria ouvir de vocês, se vocês têm essa impressão, se essa prova foi um alento depois do que a gente viu nos últimos anos, prova do seco. Olha, foi um alento, mas foi muito graças aos pneus. Você pega a corrida do ano passado, não aconteceu nada na corrida do ano passado, perto do que aconteceu nessa. Aí, em 2016, choveu, então deu aquela corridaça, né? Mas daí, quando chove, não vale, né? Porque daí dá corrida boa em qualquer lugar, basicamente. Interlagos está muito curta, uma pista muito curta, eles estão fazendo uma pista e um e sete. Um minuto, só não fica atrás da Áustria, né? Eu acho que é a volta mais rápida do ano, só a Áustria é mais rápida. Enfim. A Áustria, na minha opinião, a pior pista da Fórmula 1 é a Áustria, um quadrado, com um dente no meio ali. Ridículo, aquela pista é ridícula. Eu gosto, não, eu gosto da Áustria, eu gosto de reta, eu adoro reta, eu gosto da Áustria. Eu também gosto de reta, mas tem que ter curva, ali você tem um quadrado, são quatro curvas esquinas, com um dente no meio, que tem ali, tem duas curvas para a esquerda. O resto é esquina também, né? Basicamente. Eu não gosto. Eu acho que, sim, que a Interlagos dá para aumentar. Eu até falei para vocês, eu tenho um projeto, mandei esse projeto, eu não sei que fim deu, porque ele saiu fora da prefeitura, né? E dá para aumentar a Interlagos, dá para melhorar, porque foram os pneus o que causou essa corrida boa. E eu acho, inclusive, que o pessoal fala muito, ah, esse pneu é isso, esse pneu é aquilo. Eu sou radical na questão dos pneus. Eu acho que até os treinos livres tinha que ser só feito com pneu duro. Não podiam deixar fazer treino com pneu macio. Só pneu duro. Só vai usar pneu macio na classificação e na corrida. Escolhe o pneu que quiser, mas não treinou com eles. O que dá imprevisibilidade é isso. Quanto mais você treina com o carro, com aquele pneu, isso é que dá previsibilidade na Fórmula 1. Mais do que, além, evidentemente, da questão financeira, de uma equipe ter 500 milhões de dólares e a outra ter 150. Isso, evidentemente, conta muito. mas o pneu, o pneu, eu não lembro que ano que foi que pediram para a Pirelli fazer aqueles pneus malucos que em sete corridas teve sete vencedores diferentes. Vocês lembram? 2012. Então, 2012. Foi o ano que a Pirelli entrou, não foi? Não, a Pirelli ela entra em 2011. Ela entra um ano antes. O último ano da Bridgestone foi em 2010. A Pirelli entra em 2011 e em 2012 ela já parte para essa filosofia. 11 também, mas 12 ela agrava, né? E só o que eu falei da memória da Rádio é isso. Boa, ainda bem que tem alguém assim que se defender de mim. Bom, eu acho que os pneus tinha que ter um pneu basicamente de classificação. Um pneu grude total que aguente três voltas. E que os caras tenham que largar com ele se fizer o tempo com ele. Entendeu? Porque isso vai tirando a previsibilidade da Fórmula. você não tem o acerto, você não sabe direito, você só tem o básico do pneu duro. Eles têm que inventar alguma coisa nesse sentido para tirar a previsibilidade. Entendeu? Porque senão fica realmente difícil. Aquela época que a Ferrari dominou com o Schumacher que ganharam cinco anos seguidos. Vocês, não sei se vocês lembram, treino privado era liberado, né? A Ferrari treinava mais de 150 dias por ano com três pilotos o dia inteiro. Fiorano. É, Fiorano e Mugello, né? É, Fiorano e Mugello. Às vezes, Fiorano, Mugello e Monza. Treinando o dia inteiro. A Ferrari tinha três pilotos de teste, mais o Rubinho e o Schumacher. Treinavam todos. Entendeu? Então, quer dizer, nenhuma outra equipe tinha isso, a Ferrari dominava completamente o negócio. porque quanto mais você treina, mais você conhece o carro, mais você conhece o pneu, mais você conhece o asfalto, mais você conhece tudo, fica mais difícil ter alguma coisa que vá te machucar na hora da corrida. Que vá, entendeu? Então, eu acho que uma das coisas que podiam fazer era isso. Faz só três tipos de pneu, mole, médio e duro e só pode treinar com o duro. O médio e o mole só pode na classificação e na corrida. Eu acho, eu faria isso. eu acho que tiraria muito a previsibilidade da Fórmula. Eu acho, quer falar, Raposo? Se você quiser, pode ir. Não pode complementar. Eu só acho que vocês são muito maldosos. Brincadeira. Pode seguir. Eu acho que vou responder também nessa linha. Eu ia responder a questionamento do Rosa nessa linha. Eu acho que hoje, a gente ainda analisa muito a Fórmula 1, os circuitos de Fórmula 1, já que a questão é a imprevisibilidade de Interlagos, como o acoplamento de uma pista com os carros. Por exemplo, a gente analisa Hungria como um circuito que não vai dar certo, a gente acha que Monza vai ser sempre uma maravilha, a gente acha que o circuito de rua não dá, a gente ainda tem um olhar muito de acoplamento dos carros para os circuitos. Hoje em dia, é acoplamento do pneu com o circuito. você pode ter uma boa corrida na Hungria, você pode ter uma corrida com Interlagos. Hoje existe essa questão, se uma pista está quente é uma corrida, se está nublada é uma corrida, se faz o que aconteceu na Áustria. A Áustria foi boa corrida esse ano, Adalto. Por quê? Porque fez 20 graus de diferença entre a sexta e o domingo. Então, quando tem 20 graus de temperatura ambiente entre a sexta e o domingo, tira tudo isso que o Adalto falou. Exatamente, todos esses dados coletados vão para o espaço porque o pneu eu já falei aqui no café várias vezes, já vi até outras pessoas falando isso, uma nuvem hoje faz diferença na Fórmula 1. Se o piloto precisa de uma volta rápida e vem uma nuvem, pode ajudá-lo ou pode acabar com ele. Então, não é mais, alguém mandou um e-mail no programa passado falando, Interlagos, corridas chatas. Não é a questão mais da pista com a Fórmula 1. Hoje a gente funciona no seguinte parâmetro, é como o asfalto e a pista lidam com o pneu. Dá para ter corrida boa na Hungria. A gente viu corridas boas na Hungria, várias, está mais do que Interlagos, se a gente for lembrar uma ou minha por uma talvez até ou empatando, enfim, ou fica com uma de diferença, enfim, mas cheio de corridas boas em não-hungria. 2017 foi uma, aquela que Rosberg toca, 2016, que Rosberg toca com o Ricardo e volta e tenta de novo. Enfim, na Hungria. Mas é o que pode falar. Isso, exatamente. Alguém pode falar, mas na Hungria? Sim, na Hungria, por quê? Porque hoje é como uma pista recebe um pneu. Então, eu acho que é imperioso que a Pirelli seja obrigada a mudar. Toda vez, todo ano, eu sei que é até um pouco de, é uma pena que isso seja assim, mas hoje em dia é uma realidade que é útil. Todo final de ano a Pirelli deveria ter, ela tem, mas não oficialmente, ela mesmo vai jogando isso com a FIA. a obrigação de mudar o composto ou para muito mais duro ou para muito mais macio ou os sete tipos de pneus que ainda vão continuar em 2019. As cores serão sempre as mesmas nos grandes prêmios, o nome será sempre os mesmos nos grandes prêmios, mas os sete compostos vão continuar, esses sete compostos têm que ser mexidos para que você tenha um trabalho de adaptação, para que as equipes não tenham dados que sirvam, para que as equipes tenham que reaprender. Eu eliminaria, eu sou mais radical nesse ponto, eu eliminaria esta feira de uma vez por todas, eu acho que a sexta-feira, eu sempre disse aqui, a sexta-feira só vale para quem está na arquibancada, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais chato. Eu estava na arquibancada na sexta-feira, eu acho que a sexta-feira não vale nem para quem está na arquibancada, é uma chatice a sexta-feira para quem está na arquibancada, ou pelo menos para quem já viu 34 sextas-feiras na arquibancada, eu eliminaria a sexta-feira, eu começaria o final de semana no sábado, você teria um FP3 ali de enlouquecer, um TL3, que seria a TL1, né? Passaria a se chamar TL1, ou você põe na sexta-feira, TL único, sério, uma TL1, ou você põe nas sextas-feiras só os pilotos jovens, ou você põe nas sextas-feiras uma corrida com o Ferraris, com o Mercedes, com o Aston Martins, no caso da Red Bull, com os pilotos de Fórmula, uma corridinha de meia hora, eu sei que é muito ousado, mas seria muito mais atrativo do que o que tem hoje, enfim, a sexta-feira a gente já cansou de falar aqui, não vou nem entrar mais nesse assunto, a sexta-feira ela é nula e ela só atrapalha a Fórmula 1, que foi o que os Estados Unidos mostraram, o grande prêmio dos Estados Unidos mostrou que a sexta-feira atrapalha a Fórmula 1, porque não teve sexta-feira e foi aquela corrida maluca, ninguém sabia o que fazia de estratégia de pneu de cor, de qual colocar, então é isso para responder a pergunta, Interlagos encaixou esse ano porque a questão dos pneus encaixou, o México, os pneus foram fundamentais também, embora existe aquela questão do ar, da altitude, a Abu Dhabi, nós não sabemos, por quê? Porque a gente vai ver a temperatura, a gente vai ver se vai ter muita bandeira se interrompe a sexta, se eles conseguem extrair, enfim, claro que o traçado muita gente não gosta, não favorece, claro que pode haver uma tendência para um lado A ou para um lado B, mas eu acho que hoje em dia é isso, se os asfaltos e a borracha souberem conversar e o sol pode dar boa corrida ou não, a Fórmula 1 está na mão dos pneus, porque se você fizer o que foi sugerido aí, de colocar todos os pneus iguais para sempre, acho que eu não sei se o ouvinte colocou isso ou se eu entendi errado, ou não haver essa variação dos pneus, fica tudo uma mesma. Tem que ter, opa, esse composto aqui funciona melhor no meu carro, hoje o branco não dá, esse aqui é o amarelo, eu não sei o que fazer com isso, infelizmente a Fórmula 1 precisa disso, porque se soltar só os carros, é um na frente, o outro dois segundos atrás, o outro três segundos atrás, quer dizer, claro que eu estou exagerando, meio segundo atrás, meio segundo atrás, os pneus hoje são um elemento fundamental para o modo como as corridas se desenvolvem, não é nem só para quem você vai ser campeão ou não, enfim, eu acho que é isso. É isso mesmo. Perfeito a análise de vocês, a gente ainda tem muita dúvida aí, muitos questionamentos, e às vezes a gente discorda com relação a qual seria o melhor formato, acabar realmente com essa sexta-feira, ter só um treino livre direto para classificação, ou copiar o modelo da MotoGP, em que os treinos livres da sexta-feira valem alguma coisa, e definem alguma coisa para classificação, há muita coisa para se pensar aí, o que a gente está concluindo aqui é que do jeito que está, não está legal, e precisa ser melhorado e aprimorado. Adalto, muito obrigado pela tua presença, a gente espera agora que depois dessa primeira que venham outras, eu quero passar o microfone para você, para você falar um pouquinho do AutoRace, um pouquinho da história, passar aí os links, e tudo para o pessoal, ir lá e visitar, obviamente eu acredito que a grande maior esmagadora de quem está nos ouvindo já conhece, mas vai que tem um desavisado aqui, que ele possa ir lá conhecer. Sempre tem, primeiro eu queria agradecer vocês, adorei participar, alto nível o programa, alto nível de vocês, e, o que é difícil aqui no Brasil, isso, eu gostei muito de ter participado, o AutoRacing está no ar há 18 anos, a gente durante, desses 18 anos fizemos um podcast, sei lá, uns 12 anos mais ou menos, já faz algum tempo que a gente não faz, mas estamos pensando em alguma coisa talvez no ano que vem, vamos ver o que vai rolar, é Autoracing.com.br, feito por apaixonados, que nem você que está ouvindo, que nem a gente está fazendo, e é isso aí, a gente gosta de corrida, não tem preferência por piloto, como muita gente acha, porque piloto passa, Fórmula 1 fica, desde que o AutoRacing está no ar, há 18 anos já passaram, sei lá, mais de 200 pilotos na Fórmula 1, e sempre tem os melhores, os medianos e os piores, mas não tem piloto de Fórmula 1 ruim, não existe, piloto de Fórmula 1 ruim, e é isso, quem quiser passar lá para comentar, tem muito comentário no AutoRacing, esse final de semana teve mais de mil comentários nas matérias, então, e queria agradecer a vocês de novo por esse convite, obrigado, um abração para todos. Nós agradecemos aí, como eu falei, né, Fábio Campos, a gente espera que venha mais por aí. Deixa eu fazer um agradecimento também, porque a gente conheceu, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente ao longo dessa semana, e não só ele nos prestigiou nessa segunda-feira, emprestando aí um pouco do seu tempo, das suas opiniões que ele tem para o automobilismo dividir aqui com a gente. E já está tarde, passa já das 3 da manhã da segunda-feira. Não, não são 3 da manhã, eles adoram mentir o horário aqui, o Adalto, se fazerem de vítimas. Adoram mentir? Não, use isso singular. Não, Diogo Gomes também, Diogo Gomes também. Eles adoram se fazer de vítima aqui, falar que estão gravando até 3 horas da manhã, são meia-noite e 47, já é um horário difícil, o Raposo nem precisaria ter mentido, só dele ter falado a verdade já demonstraria como já estamos na madrugada. Mas o Adalto, enfim, foi muito legal, não só de ter comparecido aqui hoje, como depois que a gente conheceu, se conversou, a gente convidou ele para ir no nosso encontro do café, e ele nos honrou com a sua presença, que foi o nosso encontro no sábado do Grande Prêmio do Brasil. Aliás, eu estendo aqui os agradecimentos a todos que foram, foi muita gente, eu não vou citar um por um aqui porque vai ficar muito extenso e eu vou acabar esquecendo um ou outro, mas é o nosso momento de festa, é o nosso momento que a gente gosta de abraçar os ouvintes, que a gente gosta de conversar com os ouvintes, então agradecer especialmente o Adalto e o Guiga, né Raposo, o Guilherme Gonçalves, que já participou aqui no Bloco Detox, estava trabalhando na Porsche, compareceu também no nosso encontro, ficou um pouquinho lá, conversou com a gente, enfim, então essas duas presenças especiais que nos honraram no nosso momento mais alto do ano, que é o momento em que a gente não só se encontra, como encontra com os ouvintes, então agradecimento é duplo para o Adalto que nos prestigiu duas vezes nessa semana de Grande Prêmio do Brasil. Obrigado, eu só não falei do encontro porque eu não sabia se podia, senão eu teria agradecido também. Pode, pode. A gente passa um mês aqui tentando chamar quem está em qualquer ponto do Brasil, venha para São Paulo, venha para o encontro, ou quem é de São Paulo e não vai para a corrida, venha para o encontro e muitos ouvintes nossos já fizeram isso, então a gente sempre tenta fazer e é por isso que a gente consegue fazer o nosso encontro, que não é nenhuma super produção, é apenas um encontro entre amigos e mais uma vez, esse ano não é senhor Tiago Raposo, foi muito legal, muito divertido e a gente teve lá comemoração do aniversário de Fábio Campos e de Eilor Marigo com um maravilhoso bolo da Izzy, esposa aí do nosso querido amigo Ricardo, então, perfeito. Essa foto deve ter ido para as nossas redes sociais, se esse bolo, o bolo com a logomarca do café, com o logotipo do café, o Arcuri não gosta de falar logomarca, mas o bolo com o logo do café, se ele não tiver ido para as nossas redes sociais, é uma nota zero, eu publico aqui agora, mas eu sei que vocês já fizeram isso. Então é isso, meus caras, foi um prazer de sucesso e fiquei até com vontade de perder o Playboy. Encerramos esse bloco, essa edição, a gente retorna aí semana que vem com mais automobilismo, com o fechamento das categorias que estão acontecendo e logo mais a Dalton será de volta aqui para gravar, eu tenho certeza disso. Usa aí os saudosos fãs dos loucos, que a gente sabe que tem os milhares aí pelo Brasil, então, fiquem tranquilos e a gente vai ter o Adalto sempre que possível aqui para gravar com a gente. Então, um abraço para todos e até lá.